Muito boa tarde a todas as pessoas presentes e a todas as não presentes que estiverem a visionar este trabalho que vamos aqui desenvolver online, com um grupo de pessoas fantásticas que se voluntariaram para ter a sua presença aqui e serem o contributo para podermos avançar cada vez mais na vida, a consciência, para aquilo que é a nossa verdadeira essência, um caminho que queremos abrir cada vez mais consciente e relativamente fácil e simples de fazer através das ferramentas que vamos apresentando aqui. Obviamente como na outra sessão anterior fizemos um trabalho sobre o perdão individual, o perdão pessoal, de nós para nós, que é das coisas mais importantes que nós podemos ter que trabalhar e ver sobre, neste caminho de autodescoberta, todos nós, precisamos de realmente tomar consciência da relação connosco na medida em que tudo o resto lá fora depende da relação que nós temos connosco, tudo aquilo que nós criamos ou não criamos, aquilo que escolhemos, pensamos, decidimos, há tudo muito ligado a um núcleo fundamental que é a relação connosco próprios. A relação connosco próprios tem muito que se lhe diga porque tem sido abordada muitas vezes de uma forma pouco profunda, muito superficial, de uma forma muito mental e que dificulta muitas vezes o encontro profundo connosco próprios. Então, nesta terceira parte, na continuação do workshop que fizemos anteriormente, vamos então, eu lancei um repto às pessoas que estão aqui presentes para refletirem um pouco sobre algumas questões, perguntas que foram lançadas e sobre as quais nós podemos desenvolver algum trabalho explorando respostas, sentires, experiências, ideias que cada uma possa trazer à medida que se forem voluntariando, digamos, para partilharem a vossa viagem connosco. Daí que eu gostaria de fazer apenas uma pequena introdução, uma introdução sobretudo ao conceito do perdão, só para relembrar quem já viu as sessões anteriores ou para quem nunca viu as sessões anteriores e caiu, clássica de paraquedas aqui nesta sessão. O que nós vamos aqui abordar é já uma terceira fase no trabalho que temos vindo a desenvolver online sobre a maneira como pensar no perdão, a maneira como interpretar o perdão, a maneira como o realizar dentro de nós, de nós para nós. O trabalho todo de perdão é sempre desenvolvido de dentro para dentro, isto é, na tal relação de nós para nós. Porque ainda que a razão pela qual nós podemos sentir zanga, raiva, revolta, indignação, traição, etc., ainda que pensemos que tudo isso tem origem no mundo exterior ou naquilo que chega a nós a partir desse mundo, ainda que, digamos, os principais estímulos que nos causam essas emoções, essas dores, essas mágoas, pareçam vir de fora, eles de facto vêm de fora, mas respondem de facto também a uma relação, algo conflituada dentro de nós próprios, de nós para nós. O mundo externo é sempre um reflexo, uma projeção daquilo que se passa dentro de nós. As coisas lá fora acontecem, e quando eu digo lá fora, na verdade, as coisas lá fora do corpo, porque tudo o que está lá fora não está no nosso corpo, mas está na nossa mente, na maneira como o vemos e o interpretamos. Então, esta noção de o que é que está dentro e o que é que está fora também merece aqui alguma reflexão, porque estamos habituados a ver-nos separados no mundo lá fora, porque nos identificamos com o corpo e saber que o corpo é algo que tem limites e, portanto, começa dentro, nos nossos órgãos, enfim, células, etc., e termina onde termina a nossa pele, aquela que faz a fronteira entre aquilo que nós consideramos sermos nós e o mundo externo, a nós. Quando trabalhamos com o objetivo de despertarmos em nós muito mais do que aquilo que pensamos que somos, temos que começar a reconsiderar que nós não somos aquilo que o nosso corpo aparenta ser. Somos muitíssimo mais e o corpo não é, de forma alguma, aquilo que define completamente quem somos. Isso é difícil para muitas vezes, para nós quase todos, aceitarmos, porque estamos desde bebês, assim, habituados, a percebermos como um corpo, um corpo que tem uma mente e a mente pertence ao corpo e vamos fazendo as coisas que o corpo vai fazendo e a mente vai pensando e o corpo vai sentindo também. E dentro desta dinâmica vamos criando toda uma identidade com o corpo, reduzindo tudo aquilo que nós somos capazes ou não de fazer, ser, sentir, pensar, etc., a um conjunto de possibilidades que são sentidas e vividas, experienciadas com o corpo e a mente que serve esse corpo. É aqui que nós todos temos que dar um grande salto se queremos avançar para algo muito mais próximo da verdade de quem somos. Temos que dar um grande salto na medida em que todas as formas de vida, todas as experiências, todas as possibilidades que nós temos considerado como humanidade estão esgotadas no sentido do que elas já nos mostraram o que é que era possível. Pouco mais há a inventar relativamente àquilo que o corpo pode ou não fazer ou dar-nos e a mente, no sentido da programação da mente que nos serve. Existe muito mais em nós do que este simples corpo, do que esta simples mente que estamos a usar no dia a dia. E embora não tenhamos tanta consciência disso, na verdade, ao longo deste workshop ou dos outros que já foram publicados, nós começamos a perceber que não é bem verdade que sejamos só um corpo e porque se não houvesse um elemento chamado consciência, nós não teríamos sequer a noção que nos permitiria decidir que o corpo é quem somos. Há um pano de fundo por detrás de tudo isto que é extremamente importante, essencial, aliás, sem esse pano de fundo nada existe e que tem sido esquecido. A nossa vida na Terra, como seres humanos, tem passado por muitas fases na sua evolução. Muitas maneiras de olhar para nós, para o mundo, para a vida, para o significado de quem somos, têm acontecido, através dos milénios e dos séculos e hoje estamos a caminhar para uma possibilidade que sempre esteve lá, mas que raramente foi integrada, aceita, recebida na nossa consciência, no nosso dia a dia. O entendimento da vida, tal como nós o temos feito. Então, existe um pano de fundo, de facto, por detrás de tudo o que nós pensamos, que conhecemos, sabemos e podemos. Esse pano de fundo é muito difícil de definir com os conceitos que nós temos. Aliás, não é de facto definível, mas podemos apontar um ou outro conceito que ajude a criar mais uma ponte mental para que depois possamos entrar no contacto direto com aquilo que é, de facto, esse pano de fundo. O pano de fundo da nossa existência é a consciência. Mas é um pano de fundo que não é só o pano de fundo habitual, mas é tudo o que existe e tudo o que é possível existir e que só é percebido graças a essa capacidade que nós temos de sermos conscientes e de termos consciência do que quer que se apresente a nós, não só ao nível físico, mas também ao nível da perceção interna e da consciência que já existe dentro de nós. Temos uma consciência relativamente limitada em relação à quantidade de consciência que nós temos em nós, possível, que nos permite abarcar um conhecimento, uma perceção, uma visão de tudo o que pode existir, manifestado ou não, conhecido ou não, e que faz parte integrante de quem somos. E, na verdade, é a única coisa verdadeira sobre nós, em relação às crenças que temos, a única coisa verdadeira sobre nós é que podemos afirmar que não somos um corpo, não somos uma mente, em essência nós somos uma consciência infinita. E essa consciência infinita está a fazer uma experiência usando um corpo físico e uma mente dualista, uma mente direcionada para gerar experiências, criar realidades internas que permitam experimentar a vida consciência infinita em muitas dimensões e em muitas formas distintas. Nós somos consciência infinita e, como consciência infinita, não somos, nesse nível, não somos seres de ação. Somos seres de ser. É aquilo que nós podemos chamar o ser. É o ser tudo e não ser nada em específico. É o ser potencial, mas também é o ser que pode permitir a manifestação do relativo. Portanto, o que estamos aqui a identificar como corpo e mente, que serve a vida que estamos habituados a viver, é, de facto, apenas uma experiência, uma possibilidade que a consciência infinita desenvolve, permite e deixa acontecer. Quando começamos a perceber que, além desta possibilidade que nós temos de viver através só do corpo e da mente, existem muitas outras possibilidades que podem assistir-nos mesmo vivendo num corpo, então começamos a abrir horizontes e a criar possibilidades e a admitir que elas existem e a aceitá-las e a recebê-las na nossa vida. Isto é tudo muito bonito e pode parecer interessante ou não, depende daquilo que cada um considerar que lhe faz sentido, mas, na verdade, o que é importante é que nós consigamos estar abertos a tudo neste workshop e presos, ou limitados, ou fixos a nada, para ver o que é que acontece e para ver o que é que é possível ou permitir-nos encontrar ou viver, porque sim, porque vamos além daquilo que está conhecido, daquilo que está vivido, vezes e vezes e vezes sem conta. Então, regressando ao ponto onde estávamos, em que nós queremos, sobretudo, ter um perdão de nós para nós, isto significa exatamente que nós mudamos, libertamos a ideia que temos de que somos o corpo com uma mente limitada, com recursos relativamente limitados e que tudo o que é possível ser vivido por nós é aquilo que nós já conhecemos. E o que nós já conhecemos parece acontecer de fora para dentro, mas, na verdade, começa de dentro para fora. E é aqui que o ser humano, muitas vezes, tem dificuldade, porque está tão habituado a ver que tudo acontece de fora para dentro, como tudo sendo algo que tem uma vida própria lá fora e o corpo-mente é o receptor disso e, em função dessa recepção, reage ou responde de forma a criar uma interação, fugindo disso ou atraindo-se a isso. Muito bem. Esta é uma forma de viver a nossa vida, como a temos vivido, que traz muitas alegrias, mas também traz muitas dores, muitas mágolas, muitas limitações, muitas tristezas, muitas doenças, etc. Porque, na verdade, existe muito mais à nossa espera e não é tão esquisito assim pensarmos nisto quando estudamos um bocadinho a história da humanidade e vemos que, ao longo dos milénios e dos últimos séculos em particular, algumas pessoas ou seres se distinguiram e deixaram grandes legados à humanidade, de grande transformação, de grande mudança. E isso é possível e foi possível precisamente porque essas pessoas ousaram ir além daquilo que todos à nossa volta nos diziam ou lhes diziam que só era possível isto, que não dava a fazer aquilo, que isto era bom, que isto era mau, que isto não se podia atravessar ou ir além, que as coisas não podiam mudar porque sempre tinham sido feitas assim e porque as limitações e aquilo que é, é criado por Deus e se Deus quisesse que nós tivéssemos maiores aberturas, com certeza ter-nos-ia dado ou feito capazes para isso. Enfim, uma série de pontos de vista que mantiveram sempre o chamado status quo, o estabelecido, e que chega até aos nossos dias. É claro que mesmo esse estabelecido foi desafiado muitas vezes e graças a esse desafio o status quo foi abrindo novas possibilidades e criando novos status quo. Novos patamares de aceitação como normal. Agora, estamos num mundo, hoje em dia, em que todas as coisas estão viradas pernas para o ar. De pantanas, digamos. A nossa vida, as nossas expectativas, os hábitos que temos, os pontos de segurança, o chão que estamos habituados a pisar a nível pessoal, emocional, psicológico, a nível social, a nível cultural, religioso, enfim, a nível profissional, estamos tão sem chão que é, sem dúvida, uma altura da vida e da evolução da humanidade e do planeta que nos convida a nós, seres conscientes, habitantes desta Terra, deste maravilhoso planeta, convida-nos a ir mais além na busca de soluções, na busca de questionamentos, na reflexão, na questão, todos os dias que nos fomos a nós próprios e hoje, como vai ser? E amanhã, o que poderá ser? E é mais fácil hoje nós conseguirmos fazer estas perguntas e dar-lhe atenção, porque anteriormente podíamos fazer algumas perguntas destas, mas as certezas das rotinas e dos hábitos que estavam implantados em nós não se permitiam sequer abrir espaço para que essa reflexão acontecesse, porque ela não parecia ser necessária. Hoje vai acontecer o mesmo que aconteceu ontem, ou anteontem, ou que eu já pensei que vai acontecer amanhã, ou depois, se calhar conseguimos que seja assim, ou que você já sabe, as coisas estão muito previsíveis. E portanto, quando já temos uma base estruturada tão previsível e a vida parece dar-nos isso, é muito mais difícil nós aceitarmos possibilidades muito fora desta caixinha, porque elas nem parecem necessárias e entra aí a nossa racionalidade, a nossa racionalidade, desculpem, a dizer-nos mas para que aí, para aí, se está tudo aqui, e aqui isto é real, e isso aí é uma fantasia. Então a vida agora, para nos ajudar a abraçar essa fantasia, criou-nos situações em que somos obrigados a desmamar o estabelecido, isto é, a desintoxicar, a deshipnotizar-nos das rotinas, dos hábitos, das crenças, dos pontos de vista, das expectativas, enfim, de tudo aquilo que constituía a realidade todos os dias dos seres humanos. e todo este processo que engloba o mundo inteiro, na verdade, os cinco continentes, faz neste momento muito sentido considerar que é uma dádiva no aspecto daquilo que esta mudança e esta intrusão inesperada de algo tão ínfimo e tão poderoso como um vírus, e faz-nos realmente pensar se isto não será um momento muito importante na vida da humanidade e na nossa de grandes possibilidades de mudança. Mudança para não para mais do mesmo, apenas com nomes diferentes e com pequenos reajustes, porque aparentemente isso não está muito fácil de se manter estável, mas eventualmente encontrar outras perspetivas, outras possibilidades que nos abrem mais e mais a consciência do que é possível. Ora, todas estas coisas que tenho estado a dizer são tudo coisas que nós vamos criando ao longo da nossa educação desde que nascemos para aprendermos a viver aqui com os demais. E a noção que vai conosco no dia-a-dia quando interagimos com as pessoas lá fora, essa noção é uma noção que vem de dentro de nós, já criada, estabelecida ao longo dos primeiros anos de vida em que nós percebemos quem sou eu, quem é este, quem é aquele e como é que isto funciona. Daí que é importante olharmos para este eu, que é o que estamos a fazer agora aqui e fizemos no workshop anterior, para podermos criar em nós uma noção de eu bem mais aberta, bem mais expansiva, bem mais consciente, já que toda a realidade que nós vivemos no dia-a-dia depende da consciência que nós temos de nós e da maneira como nos vemos. E isso depois projeta-se lá fora, lá fora do corpo e no mundo de todos nós, embora ele seja muito físico, as coisas não são tão físicas quanto isso. Existe uma essência energética uma energia por detrás de todas as coisas que aparentam aos nossos sentidos ser físicas. E portanto, o mundo inteiro, todas estas ações, reações, atitudes, comportamentos, etc., são tudo manifestações que por detrás que por detrás uma componente energética. Quanto mais nós estivermos empoderados, isto é, sintonizados com o muito que nós não honramos em nós, mais aquilo que projetamos para fora será interessante e aberto a novas possibilidades que até aqui não têm sido vividas. Eu peço aqui a alguém que tem o som, a Patrícia, que desligue o som. Por favor. Muito obrigada. Ora, então, assim sendo, eu fiz algumas, fiz algumas questões aqui às nossas senhoras, neste caso não são senhoras participantes, não sei se existe aqui algum senhor, deixem-me só ver, mas dá-me ideia que não, portanto, vamos considerar que se eu disser senhoras, ninguém se ofende. Então, eu fiz algumas perguntas que vou começar por apresentar de novo, agora aqui em direto para todos os que estão a ouvir, e que vão de alguma forma ajudar-nos a encontrar áreas da nossa vida em termos da realidade interna da nossa mente com resposta física no corpo e que nos limitam e mantêm num eu muito fechadinho, muito limitado, muito estruturadinho e muito repetitivo e muito repetitivo, limitado e sobretudo muito fechado a coisas diferentes e novas. Porque a mente que nós temos é uma mente de rotinas, é uma mente treinada nas rotinas, na repetição, nos hábitos, nas regras, nas coisas fixas, nos pontos de vista fixos, naquilo que é bom, naquilo que é mau, que está certo, que está errado e vivermos dentro desse casulo e habituámonos a criar uma zona de segurança nesses casulos mentais e psicológicos. Então, esses casulos são verdadeiramente a nossa pedra no sapato quando queremos desenvolver ou acessar ou continuar ou expandir uma viagem dentro de nós para um destino muito maior que nos aguarda e que sempre lá esteve, só não está ainda a ser tão reconhecido quanto podia ser. Então, vamos ver aspectos desse casulo que poderiam muito bem ser uma escolha para nós em termos de mudança, em termos de estruturação, de modo a criar espaço para que novas coisas possam acontecer, novas formas de relacionar as coisas, novas formas de permitir relações entre pessoas e coisas que vão além daquilo que está estabelecido e é habitual e que nos permitem conseguir fazer e receber e viver aquilo que não é ainda tão pensável ou tão acreditado como possível. Precisamos urgentemente de criar impossibilidades possíveis. Impossibilidades anteriores até aqui que podem ser perfeitas possibilidades nas nossas vidas. Ir além daquilo que já conhecemos, tornar conhecido muito do desconhecido no potencial infinito que nós temos em nós como consciências infinitas. assim sendo, eu vou começar por lançar o primeiro repto que é que alguém queira trabalhar aqui e se consiga abrir e desejo fazê-lo sobre este tema que é qual é o meu maior defeito? Vamos pôr em causa todas as coisas que nós consideramos que nos definem e que são aquilo que nós achamos que faz parte integrante de nós. porque enquanto acharmos que isso faz parte integrante de nós jamais sairá porque ninguém quer perder uma parte integrante sua porque fica em falta de qualquer coisa que é importante e que lhe pertence. Só podemos fazer este trabalho quando percebemos que aquilo que a mente absorveu ao longo dos anos desde pequeninos como critério para julgar as coisas e para nos dar sentido de realidade de verdade de possibilidade não é aquilo que existe é apenas uma ínfima possibilidade do que existe mas como estamos tão habituados a viver nessa ínfima possibilidade parece-nos que ela é a grande vastíssima possibilidade estamos dentro desse casulo e nesse casulo só olhamos para isso fora desse casulo existe uma infinidade de possibilidades não se pode nem contabilizar são infinitas trazer essas abrir abrir brechas nesse casulo é importante porque cada brecha que vamos abrindo recebe novas possibilidades e assim aliás que os nossos grandes gênios ao longo dos séculos foram tendo ideias brilhantes e tendo descobertas que partilharam e fizeram a humanidade expandir e conhecer coisas que até ali eram impossíveis de imaginar então não precisamos de estar à espera que haja pessoas especialíssimas para fazerem esse trabalho de de loucura tipo e se e se e se nós todos temos a capacidade de o fazer e portanto e essas pessoas que o fizeram eram pessoas comuns iguais às outras todas só que tinham um espírito mais aberto e ousaram através do seu apelo interior ir mais além graças a Deus eles o fizeram e nós hoje podemos ter o benefício de muitas coisas que foram sendo abertas e descobertas e trazidas à experiência humana vamos agora ser então também aqueles que escolhem poder ir além com toda a naturalidade e com todo o direito para o fazer sendo assim eu vou pedir uma voluntária que queira conversar comigo sobre o seu maior defeito quem quer eu vejo aqui aqui no ecrã uma senhora que se chama Ana certo? Pronto nestas perguntas e no trabalho que tivemos a fazer sobre estas perguntas eu cheguei à conclusão que o maior defeito que tenho é não gostar de mim irmã ou seja de alguma forma eu procuro tanto agradar aos outros e tenho tanto medo de rejeição que ponho os outros e penso sempre no bem-estar dos outros e portanto posso posso só depois continuamos a história mas vamos considerar a hipótese de fazer uma leitura diferente daquilo que acabou de dizer ok é uma possibilidade não está certo nem está errado nada está certo ou errado estamos a brincar com possibilidades de olhar para as coisas existem infinitos ângulos para olhar para uma coisa não é? podemos olhar 360 graus cada ponto é uma possibilidade então o seu maior defeito é digo outra vez não gostar de mim mesmo muito bem ora aqui aqui quando diz não gostar de mim mesma o que é que isso representa? representa que quem é o mim mesma é a mente corpo é o casulo que fala ou é a sua consciência? é a minha persona ok a sua persona é aquela parte de si que pensa que é um corpo exatamente que pensa que é uma mente aquela que conhece a mente que governa a sua vida até porque a outra se calhar lembra-me tão pouco não é? exatamente então quando nós dizemos agora eu faço outra pergunta só para começarmos logo por aí porque quando a Ana diz o meu maior defeito é não gostar de mim mesma está a ignorar como é normal que todos passamos está a ignorar quem é quem sou quem verdadeiramente sou quem verdadeiramente é então está a criar um reforço de identificação com a mente e o corpo que jamais a deixará em paz porque como é um casulo que lhe diz tu não prestas eu não gosto de ti tu não não és não és suficiente não és isto não és aquilo ou és assim ou és assado a mente tem um cardápio de julgamentos e de auto-perceções que foram alimentadas e criadas desde criança ao vir para este planeta certo? é portanto o que é que acontece todos nós carregamos estes casulos de memórias de ideias que se vão estabelecendo e criando uma matriz de entendimento de nós próprios dentro daquilo que lá está dessa informação então quando nós começamos um processo qualquer de investigação connosco próprios de nós para nós e a primeira tendência que temos é chamar isso de nosso estamos imediatamente a reforçar aquilo que ao ser reforçado nunca mais deixa o casulo abrir faz sentido para si? faz sentido aquilo que alimenta o casulo da mente tal como ela está montada e construída em si é exatamente o eu quando nós dizemos eu não gosto de mim ou podia ser eu outra coisa qualquer já automaticamente estamos a fechar a chave a porta que queremos abrir ok e o que é que acontece também durante a nossa educação e é muito comum no nosso mundo no nosso universo de pensamentos na humanidade considerar que nós somos este corpo e esta mente e quando começamos a pensar nos problemas fechamos a porta do casulo e depois vamos investigar o casulo ou porta fechada entende? porque eu vou investigar e agora a parte seguinte que a Ana irá dizer provavelmente mas não não quer pôr palavras na sua boca mas é explicar e dar a razão do porquê que chega à conclusão de que não gosta de si e aliás já começou por dizer porque eu tenho tanto medo que não gostem de mim que ando sempre à procura de aprovação ou disto ou daquilo ou daquilo ok ora isto é uma consequência de algo que não é real isto é dentro do casulo a história está feita a história está escrita a história está vivida certo? Há quanto tempo há quanto tempo essa história vive no casulo da sua mente? desde que conheceste a persona claro ok desde que tem consciência de si como essa persona que não é bem quem é mas é a ideia que tem de si exato muito bem então o que é que nós fazemos normalmente em terapia ou em formas de autoajuda é partir do princípio que o eu é quem nós pensamos que é ou que somos e depois vamos corrigir é seu ou vamos martelar alguma coisa sobre é seu ou vamos justificar ou explicar ou trabalhar com ele ou sem ele quer dizer vamos depois ter uma série de estratégias sempre com base é seu isto é entramos no casulo fechamos a porta à chave e agora vamos trabalhar esse casulo com o que já lá está esperando que ele fique bem completamente livre mas a porta está fechada porque está lá um eu à porta que diz isto é meu isto sou eu fez sentido para si Ana sim fez sim repetimos passamos passamos a vida a repetir a repetir e a reforçar a repetir e a reforçar ok agora vamos vamos pensar numa hipótese de ver isso fora do casulo ok e como é que nós vamos fazer isso já sabemos que a chave é dizer eu sou isto que está a acontecer eu sou assim a chave roda para o lado que fecha ou para o lado que abre se rodarmos para o lado que abre eu faço-lhe uma pergunta Ana é isso ou é a consciência de que isso existe nesse casulo sou consciente é a consciência então sendo a consciência o que é que isso lhe traz em relação ao a outra posição em que eu não gosto de mim abre-lhe a porta do casulo ou fecha a porta do casulo traz-me a escolha de continuar ou não a repetir a experiência a escolha ok se eu sou a consciência não sou isto porque para que isto possa acontecer e eu achar que as pessoas não gostam de mim ou que eu tenho esta sensação ou tenho esta experiência é preciso que algo fora disso exista que é a consciência e essa consciência diz-nos não eu tenho consciência disso mas não posso ser isso e ao mesmo tempo ser a consciência porque não posso estar dentro e fora do casulo e identificar-me com os dois então é aqui que nós temos todos começar a fazer uma grande mudança na relação connosco e com a vida é trazer para nós este aspecto que está tão à flor da pele aqui connosco eu sou isto ou sou a consciência disto agora posicione-se sinta a experiência que está dentro do casulo que é eu não gosto de mim e veja o que é que quando a mente pensa isso o que é que sente o que é que vem ao de cima que estado que experiência interna tem liberdade quando diz que eu não gosto de mim não quando eu sinto eu sou a consciência disto sinto a liberdade e portanto sinto a liberdade de fazer ou de atuar da maneira que eu entender ok mas agora o que eu queria era para nós esse é o primeiro passo a Ana descolou-se descolou-se dessa ideia de que eu não gosto de mim descolou-se e trouxe o eu cá para fora eu sou a consciência de que existe uma sensação de não gostar de mim ou uma ideia de não gostar de mim mesma ok quando quando deixa vir também ao mesmo tempo essa sensação de não gostar de si o que é que sente? o que é que sabe isso eu não gosto de mim? não é possível mas sente-se confortável com a ideia eu não gosto de mim? não não é possível nem sequer é possível isso acontecer ok então se se mantiver em observação e em consciência enquanto a mente desenvolve a sua rotina eu não gosto de mim e por isso estou sempre à procura que me reconheçam que me aprovem que não sei o que ao ouvir esse reconhecimento de consciência vem um sentimento que é o oposto que é de empurrar tudo exato e por que não o fazer agora? vamos respirar fundo assumir a nossa consciência de sermos esse ser consciente que parece tão colado à mente por falta de treino e por falta também de consciência a consciência da mente é uma consciência muito pequenina muito fechada nas suas rotinas quando ousamos abrir para uma consciência maior acima disso está além disso tudo o resto começa a diminuir de intensidade mas vem mas vem mas vem mas quer dizer a tal a tal tristeza que eu sinto o tal cansaço que eu sinto desta vidinha de rotina e de aceitar determinadas situações e críticas então deixe vir essa tristeza toda essa rotina essa limitação tiro-lhe o eu dali e ponham na consciência e deixe que esse sentir se abra aos olhos da consciência vamos deixar toda essa composição interna da mente que cria rotinas de contínua repetição até à exaustão se o eu estiver lá colado a pessoa fica desesperada porque não tem saída e nunca vai ter a menos que parta para estratégias que a vão que não a vão ajudar verdadeiramente porque vai tomar um comprimido para aliviar o sentir ou vai beber ou vai comprar umas roupas a mais ou vai fazer outra coisa qualquer para tentar dispersar essa acumulação de energia reprimida que a mente faz mas se tirarmos o eu destes mecanismos que vão vindo ao de cima e o colocarmos na consciência eu sou isto ou sou a consciência de que isto está a acontecer vamos ver o que é o resultado o que realmente o que se sente é uma grande expansão é como se houvesse um balão que de repente enche e atira tudo fora vai tudo fora e o que tiver à volta peço desculpa mas é que se lixe não é? exatamente não peço desculpa é muito bem-vinda de repente aquele sentimento que eu estava a sentir diminuída pequenina parecia que estava numa formiga neste momento estou num vulcão ok ok a diferença foi só retirar o eu do casulo mas não deixa quer dizer mas não é assim traz esta expansão mas há muita revolta pronto ótimo tudo o que a mente fabricou sobre isso e que continua sempre em repetição a repetir a rotinar a rotinar e vem outra vez e mais e mais e vai se repetindo hoje, amanhã depois, depois, depois tudo isso tem que ser esvaziado vamos lá tira o eu da revolta deixa a revolta soltar-se deixa a energia reprimida sair exatamente a revolta é uma energia reprimida a tristeza é uma energia criativa que está aqui que em vez de se traduzir em criatividade acaba por ficar fazer mal ao outro refém fica refém de conceitos e de crenças mas fica refém de crenças e de pontos de vista porque há lá um eu a segurá-los se retirar o eu elas as crenças e os pontos de vista não pertencem a ninguém e caem por si próprios aquela pergunta seguinte que é o que é que eu ganho com isto? eu não ganho nada com isto mas que bilhacho é que um ganha, ganha desculpa o eu não ganha nada com isso mas a mente ganha um eu porque a mente para reter isso tem que ter um eu para ser o autor da história se não houver algo alimento o ego mas infeliz não é? alimento um ego infeliz e triste mas é a única coisa que eu ganho portanto é uma ilusão porque na realidade é criar a ilusão é reforçar a ilusão de que você porque eu neste momento estou com uma expansão interna que é 30 vezes ou 100 vezes ou milhares de vezes mais bem-estar do que aquela que estava antes não é? se lixem os outros estão-me nas dicas que vão bem ou mal não é? exatamente agora repare toda uma história que a mente tinha aí para contar sobre o seu maior defeito yes ok então retirou-se uma história enorme que vinha aí cheia de encatadupa de 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 e comprovar que sim eu não sou isto nada agora lembre-se Ana há aqui a chave fundamental onde é que o eu é posto nós estamos todos condicionados desde criança a identificar-nos com o nosso corpinho e a nossa mente e depois a mente é inundada de preceitos regras obrigações dúvidas medos crenças etc sobre nós e sobre os outros com as quais vai criar uma realidade interna mas aquilo que nós somos que é consciência pura não faz parte da equação portanto nem para si como é que nós trabalhamos diariamente nestas coisas e depois face a uma família ou face a uma crítica de um familiar de repente voltamos a ser o ser pequenino limitado e estúpido e ficamos dentro do circuito porque a mente não quer perder o programa que tem ela está condicionada a esse programa para ter esse programa em ação e criar toda uma realidade assim ela precisa de um eu Ana se a Ana não atribuísse identidade a nada do que a sua mente lhe mostra era possível manter as suas histórias claro que não sem um eu por exemplo vamos vamos àquela primeira frase que a Ana disse o meu maior defeito é eu não gostar de mim ok isso é o que a mente com um eu lá dentro tem para dizer não é bom nem é mal é assim que ela aprendeu a mente não luta contra nós a mente serve um estado de consciência que é onde nós humanidade temos vivido muito agarrado à mente ok e ao corpo e então dentro daquele contexto nós tentamos que a pessoa fique o mais feliz possível embora tendo que lidar com imensos imensos conflitos imensas limitações e dúvidas e medos que ficam presos na nossa mente nós como estamos associados nos associamos a isso como nosso como sendo tudo o que somos não temos como sair daí isto é extremamente interessante porque pronto como estamos a fazer uma sessão pública é extraordinário ligarmos isto depois aos papéis aos papéis de mãe ao papel de filho ao papel de avó ou seja o que for queremos agradar à família toda pronto tudo bem lá está porque nos identificamos com o corpo e com o papel e de repente temos uma crítica fazemos o melhor que sabemos fazemos não sei o que temos uma crítica ou uma falta de agradecimento ou seja o que for e ficamos reduzidos àquilo esquecemos completamente naquele momento vidramos não é? vidramos mas isso também não é ficamos infelizes ficamos infelizes com uma facilidade nunca porque há o hábito há o hábito do eu se está colado muitos anos à mente e por isso quando quando vamos descolando durante algum tempo há tendência do eu a mente é magnética as emoções são magnéticas e portanto puxam puxam a nossa identidade ou de uma pessoa que nos é querida em que a gente queria muito que ele dissesse muito obrigada mãe e ele diz não, não fizeste tudo mal a pessoa de repente esquece que é consciência esquece naquele momento não há força o programa não sai do programa exato e quer dizer neste momento eu posso demonstrar quer dizer em segundos eu neste momento estou completamente diferente daquilo que estava no início da sessão isto é um bom exemplo do que realmente há que parar e eu posso dizer que isto passou-se há três dias e eu estava com não estava a conseguir sequer voltar a esta história da consciência e o que é que é isto porque nem sequer estava a perceber porque a minha preocupação é tens razão tens razão ou não tens razão tens razão ou não tens razão voltei à história da razão portanto comportei-me bem ou não comportei bem era o meu estado mas a mente precisa disso a mente tem que gerir as coisas em função dos critérios que estão programados e na mente as coisas ou são erradas ou certas ok e portanto era onde eu estava pronto era onde eu estava mas repare como é que ao mesmo tempo acho que é giro podermos dar este exemplo porque vai estar quer dizer não sou propriamente pronto não estou propriamente não é a primeira vez que faço isto não é sim e de repente a gente não sai do circuito de repente não se sai do circuito mas também pode sair rapidamente não mas há 100 segundos não é como se mostrou agora é tão simples como isto perceber-se que se fechou no programa e que não se estava a sair do programa por apenas porque não fica ceguinho é como se costuma dizer fica ceguinho completamente porque naquele momento fechámos a hipótese das tais é de possibilidades não é? pronto é obrigada Isabel obrigada eu também mas já agora se me permite gostaria de fazer mais um um bocadinho na sequência daquilo que está a acontecer consigo pense numa história da sua vida qualquer um episódio uma circunstância pode ser agradável ou desagradável ou mais ou menos não importa é só para fazer uma demonstração de outra coisa ok ok uma que possa partilhar porque eu preciso eu posso dizer que uma das quando nós nas perguntas quais são as palavras mais difíceis do ser humano e que é desafio ou tortura ou traição ou ódio ou inveja aquela que me vem mais é a traição e portanto relacionado com os piores aspectos da experiência humana e o que é que isso se manifestou na minha vida de facto tem a ver com portanto a traição que eu tenho portanto é uma situação repetida nos meus relacionamentos amorosos não é? pronto portanto é muito simples estou-me a lembrar nisso e portanto sistematicamente de alguma forma eu sinto que não sou amada da mesma maneira que amo pronto fica aí fica aí pronto fica aí agora Ana não sou amada da mesma maneira que amo ok? temos aqui uma história um princípio de uma história porque à volta disto podia-se fazer um romance inteiro um best-seller aliás porque é um tema bem quente para a humanidade para a maior parte da parte afetiva das pessoas não sou amada tanto quanto amo ora muito bem então pense na história tome consciência dela tal como ela vem como a mente a conta ok agora retire o eu da história e veja que diferença faz à história vá com calma e veja Como é que se sente? Se não estiver lá ninguém, repare, não sou, eu não, vamos pôr agora explicitamente o eu para ser mais fácil a exemplificação. Eu não sou amada da mesma maneira que eu amo. Se retirar o eu no início e no meio, o que é que sobra? Só sobra amor? Qual é a resposta emocional? Quando põe o eu lá dentro, quando diz eu não sou amada tanto quanto eu amo, que resposta emocional tem? Eu não me amo tanto. Quando pensa nisso e não é correspondida, está lá um herói da festa, o herói da história, que é o eu. É o eu. Como é que esse eu se sente? Quando o eu está ali colado à história? Não está? Não, quando ele está colado, vamos deixar, vamos ver como é que ele estava. Diga? Deixa-o colar, é isso? Sim, deixa-o colar e veja o que é que lá está, o que é que se sente, que a experiência é que esse eu colhe quando se junta a esse ponto de vista. Desilusão. Muito bem. Esquecer. Ok. Isto é tudo fabricado pelo casulo da mente. Agora, saia daí. Quando vou para a consciência, é uma consciência que eu sou, já não consigo estar aí sequer. Então, essa história poderia continuar a existir? Ou pode continuar a existir? Não. Porque não está lá ninguém para amar, nem ninguém para deixar de ser amado, ou ser amado mesmo. Ou está amor, não está a plenitude. Agora, isto foi um conceito abstrato. Abstrato isto é, genérico. Pense, e aí não é preciso falar em detalhes, nem nomear especificidades, pense apenas numa situação da sua vida em que, enquanto um eu hipnotizado na mente, o eu amou demais do que aquilo que foi amado. É um tema que serve milhões de pessoas, por isso eu gostaria de o desenvolver. Veja, nessa experiência em que o eu está hipnotizado, é posse. Veja, veja as sensações que isso cria, a experiência interna, desde que o pilão se abra. E quando ele estiver aberto, isto é, tome consciência do que isso a faz sentir. Retire o eu com a pergunta, eu sou isto? Ou eu sou a consciência de que isto está a acontecer? Esta dinâmica mental e emocional está a ocorrer no meu campo de consciência? E então, eu sou a consciência do que eu fiz. E então, eu gosto. Obrigado. Obrigado. Como está a sentir-se? Estou com a expansão, portanto, a primeira atitude do eu colado é um eu de sofrimento, é um eu posso, é um eu quero e a pouco e pouco começa a haver expansão, liberdade, quando já não está colado. Já não está colado. Ok. E quando não está colado começa a... É amor puro, é liberdade, expansão, é amor. Ok, agora imagine, Ana, que fazia um rastreio de todos os momentos que se lembra. Em que essa expressão, essa crença, eu nunca sou amada tanto quanto amo. Ou eu amo mais do que eu que sou amada. E visitar essas memórias e retirar de lá o eu que está refém. Devolvê-lo a si mesma, ao ser consciente que é. Imagina fazer isso a tudo o que se lembrar, que diferença fará na sua vida. Então, vamos lá. Como está agora? Mais inteira. Quando nós retiramos o eu das histórias que estão presas no casulo da mente, muito mais noção de nós é libertada desse casulo e regressa à fonte que é quem de facto somos. Seres, consciência... E faz a noção de que cada um deu o que tinha para dar e recebeu o que tinha para receber. Exatamente. Sempre dava a experiência que era para ter. Ok. Então, essa é também a outra mais-valia, aquilo que a Ana acabou de dizer. É que a mente, quando retiramos o eu, aquele que mantém o sofrimento e se torna o catalisador do sofrimento, da dor, da tristeza, da limitação, etc., da experiência humana, quando a mente fica solta disso e o eu salta fora, ela reconfigura completamente a perceção da realidade, automático. e aí ela expande a sua própria consciência interna e faz aquilo que a Ana acabou de dizer. Cada um deu o que estava disponível para dar. Há aqui algumas inferioridades que eu sentia e que estão a desaparecer, portanto, a Ana. Exato. Porque o casulo vai-se desmontando. O casulo específico dessa memória, na medida em que o eu sai, vai-se desmamando dos apegos a um eu que mantém a história presa e a mantém em sofrimento ou em repetição contínua. E, portanto, nunca deixa que a memória seja diferente, que a memória possa criar algo diferente. Porque ele está lá, esse eu, a colher aquilo que acredita ser seu. Quando o eu sai, a mente fica livre para reprocessar as memórias e as perspetivas, já que a mente em si mesma também tem alguma consciência. Mas quando os casulos se abrem, tudo em nós expande. Expande a mente, expande o corpo e expande a consciência que somos. Fica mais leve. Fica mais leve. Por exemplo, o corpo ajuda e agradece. Ok? A mente fica mais calma e o sentido de ser e de existir fica com mais alegria. É com mais confiança e com mais bem-estar. Ok. Agora, outro benefício que vem associado a esse é que quando pensa, quando a mente mantém um eu que alimenta esse casulo de eu amo mais do que sou amada, o eu continua preso nisso, é como se fosse a sua bandeira, nesse mundo, particularmente da experiência da relação com o outro, fica com essa... É um galhardete. Ok? É o seu estado... Como uma vitimização... Pois, mas é... Pronto. Mas é o seu ponto de vista, digamos. É a sua posição. E como é a sua posição, vai continuar a repetir... A mente não tem como não repetir isso. Porque precisa de alimentar o eu que está lá e que está à espera que isso aconteça. Ok? Então o que é que acontece? Para que isso aconteça, a mente procura e atrai outras pessoas que estejam disponíveis para reagir a esse comando seu. O seu, isto é, o comando que está na mente. E nós imitamos... A mente emite essa energia. Estamos sempre a emitir a energia de tudo o que se passa dentro de nós e todas as nossas tensões, pensamentos, emoções, perspectivas, crenças. Isto é um mundo que não é fechado. É um mundo de contínua ligação a tudo e todos. Então vai haver necessidade de alimentar aquilo. Então vai atrair alguém que pode consigo fazer esse jogo. Não quer dizer que essa alguém, com outra pessoa, seguindo outra ressonância com outra pessoa, não tenha uma atitude bem diferente. Por isso é que as pessoas podem dizer, esta pessoa comigo fez isto, mas com a outra é super amorosa ou super diferente. Porque a parte não consciente de nós atrai-se nesta massa e nesta matriz energética de impulsos que estamos sempre a enviar e a receber. Então, quando... É um baluarte, é uma crença. Portanto, passa a ser uma crença que depois fica confirmada, não é? Exato. E claro, quanto mais tem de volta, mais acredita que é mesmo verdade. Claro. E isto é um ciclo vicioso que leva a pessoa à completa destruição da mente, do corpo e da sua existência. Ok? E mantém quem é a sua contração de consciência limitadíssima. Ok? Agora, todas estas coisas são muito importantes de perceber como é que funcionam e o porquê. Porque elas são tão simples, mas ao mesmo tempo... Porque são tão simples, é muito fácil esquecermos. É muito fácil, mesmo sabendo, desligar, porque é quase um mecanismo automatizado que já está em nós. E, portanto, temos que estar vigilantes. Ou quando a coisa pinta um pouquinho assim mais... Ai meu Deus! Como eu me aborreci com isto, ou isto aconteceu, ou aquilo... Ok. Vamos lá voltar... Parar e fazer aqui uma reciclagem outra vez. E retirar o eu das cenas. Ok. Agora, claro que nós temos uma apetência muito grande para dizer eu fiz isto e o outro foi indecente, fez aquilo, fez aquilo outro, não sei o quê, é injusto. Isto para responder à sua palavra traição. Lembra-se que pegou na palavra traição? Sim. Ok. Agora pense nessa situação que está mais leve dentro de si e veja se a sua perspectiva de traição está lá ou se está igual. Tchau. 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 Está mais... já não é bem traição está mais as coisas não saem como eu planeei ou como eu pensei que seguiam ok permite-me que eu continue só para acabarmos esta demonstração pegue nessa sensação e veja o eu lá metido ele insinua-se em tudo agora sinta o que é que o eu fabrica aí tomo consciência disso há aqui muitas vezes da minha parte uma rigidez portanto pouca flexibilidade pronto algum controle algum controle das situações tendência para controlar situações ok então sinta tomo consciência dessa maneira de atuação quando o eu se cola a essa experiência e depois tiro o eu daí e faça a pergunta eu sou isto ou sou a consciência de que isto está a acontecer no meu campo de consciência o corpo e a mente são parte do nosso campo de consciência tudo à nossa volta é um campo onde nós onde nós estamos presentes em consciência o corpo e a mente em específico para gerar experiências está mais está mais acontece 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 então volte à situação que estava a trabalhar há bocadinho que aparentemente parecia uma traição a perspectiva que a mente tinha com o eu agarrado e veja o que é que nota está 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 na aceitação é o aceitado está no acontece e no aceita portanto sim ele está preparado para aceitar ok então a traição aí não faz sentido já não faz sentido ok muito bem e isso fala sentir melhor ou pior faz-me sentir melhor mais responsável porque de alguma forma desde o início eu sinto isso que às vezes esta esta vitimização também é uma forma de não da pessoa lá está a sentir as coisas de fora para dentro e não de dentro para fora portanto não há traição no fundo as coisas acontecem e a gente está ou não preparado para aceitar se calhar quando falamos em traição falamos porque não estamos preparados para aceitar e de alguma forma pomos no outro a culpa portanto já vejo mais assim agora se fizer isso para várias circunstâncias que se lembra históricas na sua vida vai diminuindo o apelo que a mente faz ou eu para continuar a manter as rotinas acesas vivas ativas está a ver? certo ok deixa de se ter portanto as tais opiniões fixas não é? exatamente e a avaliação que nós fazemos sobre os julgamentos os tais julgamentos parecem muito evidentes quando colados à mente que está habituada a processar as rotinas e a mantê-las naqueles circuitos pesados densos emocionais turbos que depois se reciclam continuamente com experiências repetidas ok e é por isso que nós dizemos que a nossa vida é sempre a mesma coisa em cenários diferentes ou com pessoas diferentes porque na verdade a mente uma vez que rotina determinados padrões de nós não mudamos a perceção das coisas as coisas acontecem sempre com aquele padrão porque a perceção é a mesma não é pois e acabam por elas a perceção gera a crença e a crença atrai padrão não é sim a crença atrai situações que possa trazer para manter a padronização ok portanto tudo começa em nós e acaba em nós é preciso tomarmos consciência de que somos o centro da nossa vida ok e que esse centro da nossa vida está ocupado por um eu que está preso à mente em vez de ser o centro da vida mas sem a mente sem estar preso isto é trabalhando com a mente mas não estando dependente dela que no fundo é o eu consciência permito que a mente vá percepcionando interagindo pensando mas não me colo aquilo não perco a minha identificação como um ser consciente e deixo que a mente me sirva para criar experiências maravilhosas para mim experiências ao nível sensorial ok pronto mas eu continuo sempre consciente e não pegado àquele casu ou ao outro casu muito obrigado obrigado ótimo muito bem então eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de temos aqui umas outras perguntas que podíamos fazer por exemplo bom já vimos aqui a Ana acabou por trazer a outra também quais são os piores aspectos da experiência humana eu não me importo alguém tem alguma alguma reflexão já preparada dentro destas perguntas que gostasse de trabalhar aqui qualquer das perguntas não importa existem mais alguém há mais pessoas que queiram fazer a demonstração Oi Adelaide muito obrigada Isabel eu não foi muito fácil responder a estas questões pronto andei aqui um bocadinho às voltas mas depois curiosamente quando começo a tentar identificar o meu maior defeito ou o meu maior medo depois percebo respondendo depois às outras questões todas volto atrás e depois está tudo interligado porque todas as outras questões acabam por vir ressoar fazer ressoar isto exato pronto e aquilo que eu identifiquei e foi uma coisa que com que me debati agora ontem mas é algo recorrente e este meu maior medo é sempre o não ser capaz o duvidar de mim ok vamos parar aí mas eu tentei perceber o que é que eu ganho com isto porque quando quando chega aqui o que é que eu ganho com isto a primeira pergunta foi o que a Ana disse não ganho nada com isto mas depois pensei calma se isto continua tão latente é porque eu ganho alguma coisa é porque isto ainda não sei o que e então o que eu percebo é que eu o que eu ganho com isto é não ousar é ficar um bocado na chamada zona de conforto é não ousar e não ousando e não arriscando eu não tenho a decepção e a confirmação de que não sou capaz eu não sei se me faço entendendo ok eu até sou capaz dentro da minha zona de conforto eu já sou capaz portanto ok pronto e depois tudo o resto o que é mais difícil ganhar confiança segurança num momento da minha vida para tomar uma decisão pronto depois o que é que há de mais doloroso também a questão de ousar numa situação muito concreta e o maior julgamento que o outro fez de mim que eu sou uma pessoa incapaz de me impor e marcar a minha posição por exemplo é uma das coisas que foi surgindo porque depois também me colo um bocadinho àquilo que a Ana disse e eu procuro evitar o conflito ou seja se calhar se calhar eu não ousar também e procuro não é estar que isso já estou a ultrapassar estar bem com todos pronto isso já eu creio que desde há uns meses é esta parte que tem vindo aqui grandes alterações mas mas isto continua e eu ontem debati-me com isto porque entretanto preciso de fazer ações de formação dentro da carreira docente acreditadas e não sei o que e ontem estava aqui a discutir com uma colega e disse eu adorava fazer esta ação de formação mas eu não sei se vou ser capaz de fazer isto não sou capaz pronto e então quando começo a responder isto cá está pronto então é este é este e que vai aparecendo quer dizer em determinados só quando eu paro para tomar consciência ok vamos lá então tentar aqui retirar uma série de coisas e esta carga toda e eu hoje Isabel antes de começarmos a sessão continuo a olhar para isto e penso assim para tentar descolar portanto ok e fiz assim o crítico em mim diz que eu não sou capaz que não sou capaz o crítico em mim diz que quando eu digo o crítico em mim diz que não sou capaz aquilo salta pá o crítico é a mente não é? mas ok mas agora se a mente não tiver lá um eu onde é que encontra o crítico? calma calma pense sinta existe um crítico sem um eu? ou um tu? se não há eu também não há tu já percebi sim para haver o crítico tem que haver um tu mas depois tem que haver um eu claro porque o tu só é tu em relação ao eu não pode haver um tu sem eu quem é que chama o outro tu? tem que ser o eu não não pode haver tu sem eu aí estou presa aí estou presa outra vez toda a história que contou contou como um eu sim e depois introduziu um tu para fazer jogo com o eu mas são reforços do eu certo? agora pense nessa história que acabou de contar sem o eu sem haver ali um herói para a festa para contar a história veja o efeito que isso tem se não existir um eu é mais apaziguador o que é que sobra? qual é a história que conta agora? se a quiser contar como contou há bocadinho como é que a conta? sem pressa isto é um trabalho de consciência não é uma corrida retirando o eu e observando a incapacidade de ser capaz e aqui há este jogo de palavras pronto esta incapacidade de ser de não ser capaz desaparece porque tem que estar lá alguém para não ser capaz senão o que é que acontece se o eu sair daí? o que acontece é a capacidade de ser é que não há nenhuma história da mente que possa existir sem um eu não há nenhuma eu não quero que acredite nisto eu quero que constate sinto tanto a Adelaide como qualquer pessoa que esteja a assistir agora ou mais tarde no vídeo se não houver um eu implícito pode não estar explícito mas está lá é precisa a existência de um eu para que aquilo aconteça a história não tem não há história não há história a história é criada à volta de um eu ou de um tu que é a projeção do eu para fora não existe essa história agora eu permito-me deixe-me primeiro acho que ainda está como é que está? estou bem ok estou bem estou se sente-se bem? sinto ainda não diga 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 não estou bem relativamente àquilo que acabei de dizer logo de início ok desapareceu essa essa ideia do eu portanto é capacidade não há aquele constrangimento do não ser capaz eu não sou capaz portanto ou o crítico diz que eu que eu não sou capaz pronto ok agora relativamente porque isto depois era aquilo que a Isabel estava a dizer há bocado é preciso ser vigilante ou seja estar em consciência e continuamente estar em consciência não é? porque isto depois vai secular isto que eu acabei de dizer quando pergunta qual é a vantagem disto é que de facto isto tem vantagens bastante este discursamento e eu percebi é manter o casulo ativo sempre na mesma rotina porque isso é que alimenta e garante a estabilidade do programa garante a estabilidade do programa mesmo que seja contra nós ou contra os nossos melhores interesses porque é um programa executa são rotinas executa um ponto final se não houver consciência ali para mexer naquilo é um programa automatizado e que me dá a sensação faz como é que eu ia dizer falsa não é? de uma identidade falsa que sou o eu eu sou assim não é? eu sou assim eu sou incapaz portanto isso e isso acaba agora aqui a refletir um bocadinho com a Isabel isso acaba por nos manter reféns mas ao mesmo tempo estáveis entre aspas apesar do conflito estáveis porque eu sou assim ok portanto não vou usar e é assim que eu me conheço e me defino e me entendo e outros até dizem que eu também sou assim exato é um chão claro mas você manda essa informação e recebe o feedback a ressonância agora posso lhe fazer uma pergunta para explorar aí umas coisinhas diferentes? sim, sim ok então vá outra vez à história onde a Adelaide tem lá um eu que diz eu não sou capaz não seja crítica vá à parte que consente e que faz parte de si quase como historicamente identifica tomo contacto com essa experiência interna e agora vou-lhe fazer uma pergunta aberta que peço que a Adelaide receba sem querer responder desde que a pergunta apenas vá para a sua consciência e se esta experiência for uma forma de me esconder do brilho que sou e se esta experiência de pequenez de limitação de coitadinha de não há risco de talvez e ok for uma proteção para garantir que toda a minha capacidade se solte e ofusque os demais e se isto for a maneira que eu escolhi para não importunar os outros com a minha capacidade e se esta e se este encolhimento de mim for a garantia de que serei boa pessoa e não causarei danos a ninguém como seria se eu me permitisse ser tudo o que eu sou fora do casu da mente e se eu me permitisse honrar quem sou para inspirar os outros a saírem dos seus casuos também e se em vez de eu me diminuir eu brilhar para que os outros descubram que podem brilhar também e se eu escolher não me diminuir para encontrar os outros mas expandir-me para que outros me encontrem nesse espaço e se eu Como está? Isso já foi brutal. Quando começou a abrir estas possibilidades todas, a consciência começou a abrir. E o que sinto neste momento, e começou a abrir, e a liberdade e a luz é o que eu sinto interiormente. É a luz e a abertura, é a liberdade, é a abertura. Boa. Eu sinto. Sabe que o ser humano, de uma maneira geral, não todos, mas uma grande parte da humanidade, aceitou encontrar-se na diminuição, na limitação, na escravatura. E isso foi explorado pelos poderes políticos e religiosos, sobretudo. É uma humanidade cuja mentalidade depende dos efeitos fracos para alimentar a força dos outros. que são fraquíssimos e assim se conseguem iludir e iludir os outros que são fortes. E fazemos isto às nossas crianças. Também fizeram isso aos nossos pais e aos nossos professores. faz parte de um coletivo doentio e nós estamos numa altura da humanidade em que é preciso mudar tudo isto. porque não mais funciona e se não mudamos a bem, mudamos a mal, porque há muitas formas da vida nos chamar a atenção ao nível global, das mais simples, como um vírus, às mais complicadas e se nós não começarmos por nós, quando estamos mais conscientes, nós não conseguiremos deixar abrir brechas em nós, que vão contribuir para uma brecha também no coletivo da estagnação da capacidade, do talento e da possibilidade do ser humano. Uma estagnação brutal. Um apego à mente e às rotinas da mente e ao encapsulamento de tudo isso em casulos de medo, de culpa, de crenças, de obrigações, de regras e as pessoas são galvanizadas para ali. e depois vem a parte espiritual, cultural, religiosa, que diz que tens de ser boa pessoa, tens de servir os outros primeiro e tu ficas para o fim, tens de estar lá para os outros... Se não é feio, se não é feio... Se não as pessoas não gostam de ti e para ganhares o céu tens de sacrificar, tens de sofrer... Isto é uma mentalidade absolutamente abominável. E portanto, a grande maioria do ser humano é brilhante e quanto mais brilhante é e reprimido, mais sofre, menos produz e mais aberração vive nas suas vidas. Porque o estrangulamento é tão grande que destrói completamente qualquer esperança de viver bem ou de ser empreendedor ou de ser criativo ou de manifestar coisas maravilhosas. Então, nós dizemos que a humanidade está perdida ou está com problemas, etc. Só está o que quisermos que esteja, de acordo com a nossa perspectiva, porque o ser humano, que é um diamante, está escondido de si mesmo, hipnotizado numa pequenez idiota. Ok, agora, cada um poderá fazer e terá de fazer isto, esta descoberta por si próprio, mas aqueles que estão mais conscientes vão abrir o caminho aos outros através de abrir o seu próprio caminho primeiro. Porque muitas vezes queremos abrir o caminho primeiro. Porque muitas vezes queremos abrir o caminho aos outros, mas mantemos o nosso fechado também. E não funciona. Não funciona. É sempre de dentro para fora. Sempre. Não temos a obrigação de fazer nada por ninguém. Mas temos a obrigação, entre aspas, de fazer tudo por nós para nos expandirmos e para nos escaparmos, redimirmos deste hipnotismo onde nós todos fomos milénios e séculos e séculos disto. Ok? E é muito fácil, como vimos, e a atleta também já sabe, é só tirar o eu dali e dizer, ok, se não houver um eu, nada disto é verdade. Nada disto tem consistência. Ok, mas não basta fazer isto uma vez e dizer, ah, já sei como é que é. Não. É preciso desentalar o eu especificamente, factualmente, nas memórias todas que nós nos lembramos. Para ir retirando o eu, retirando o eu, retirando o eu, porque é nesse desmame que o eu ganha força para se manter fora e não estar constantemente a ser seduzido para entrar outra vez nas histórias. Ok, agora, calma, pode ser? Daquilo que leu das perguntas, o que é que lhe parece diferente agora? Qual o maior julgamento que o outro fez de mim, que sou uma pessoa incapaz de me impor e marcar a minha posição? O que foi mais difícil para mim ganhar segurança e ousar fazer uma determinada coisa, pronto, estou a falar de um divórcio, por exemplo. E como é que se tem relação a isso? É assim, isto surge neste momento como uma coisa, esta história, não há história, é assim que surge. Mas quando diz que alguém lhe diz que você não é capaz de se impor, é verdade. Não é verdade que essa limitação seja sua. Mas é verdade que a minha formatação é para fazer por isso. Ok, acreditou que não devia aparecer os outros, que não devia ser diferente deles, que não devia desafiá-los, que não devia levantar a cabeça e tudo mais. Então, essa programação existe, assim como existem as outras todas que nós temos. Agora, essa programação, sem um eu, não consegue manter-se. Tá? Ok? Portanto, não vamos dizer, afinal isto não é nada. Não, é, está lá. E há um eu que está a alimentar isso. Muitas vezes, muitas, 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 muitas. Portanto, por isso é que eu digo, vamos desativando tudo, ok? Pela consciência ou através das perguntas que eu fiz aqui. Porque quando... Foi assim. Foi assim. Porque as perguntas vão diretamente a acordar a consciência para quem somos. E a pergunta aberta tem este poder. Ok? E, de repente, o eu desentala-se. Ok? As perguntas abertas ajudam também a desentalar o eu que está ali com o lado. Ainda, eu estou bem. Faz sentido? Uhum. E como é que está agora? Estou melhor. Estou bem. Não é melhor. Estou bem. Estou bem. Estou leve, Isabel. Estou leve. Estou leve. E é bom sentir que nenhum ser humano tem defeito. Ok? Na sua essência. Na sua consciência. Os defeitos são perspetivas cristalizadas na mente, programadas e o eu aprendeu a entalar-se ali e a identificar-se com aquilo. Então, haja de acordo com essa programação. E isso parece ser um defeito. Mas não pertence à pessoa. É uma ilusão, não é? É algo temporário quando o eu se deixa programar e não tem a noção de que aquilo não é eu. Ou seja, não é eu tenho, eu direi eu sinto ou eu sinto. Existe esta tendência. O eu sinto volta a ser novamente o eu. Existe esta tendência. Não tem nada a ver comigo. Mas está no meu campo de consciência corpemente. Então eu vou observá-la em estado de consciência de que eu não sou isso. E vejo que a coisa se vá abrindo e desfazendo. E pode simplesmente fazer perguntas do género, e se eu não tiver nada a ver com isto? E se eu não for isto? E se isto for apenas um automatismo programado na mente? E que é uma ilusão? Mas o fato de haver um reconhecimento consciente destas coisas já tirou o eu da intensidade do discurso. Sim. Do discurso. Ok? Ok. Estamos bem? Ok. Muito obrigada, Adelaide. Obrigado, El. Um beijinho grande para si. Obrigada. Obrigada. Ora, muito bem. Não sei se mais alguém quer fazer algum exercício. Vamos dar aqui um bocadinho para quem quiser pensar na aventura, pense. Caso não apareça ninguém, daremos a sessão por terminada. Mas estou disponível para quem precisar. Ok. Então vou só explicar aqui mais uma coisa. Eu dei o título a este vídeo de a consciência, o perdão do ser. O perdão incondicional do ser. O ser é esta consciência. O perdão é quando a consciência olha para a programação e a observa. Programação sem eu e a observa. A observação do ser é em si mesmo o ato de perdão incondicional do ser. O ser não julga, não critica, não acha bom nem mal, nem certo nem errado. Tudo é uma experiência. E nesse olhar de consciência sobre a turbulência da mente humana, a luz desta consciência apaga, dissolve, desfaz a turbulência. E esse é o maior perdão que nós podemos almejar, receber e dar a nós mesmos. É o perdão que vem da consciência de quem somos. Ok. É esse perdão que nos redime completamente de todas as programações que estão presas nas nossas mentes e que nós fomos comprando, agarrando-nos a isso desde crianças, por um condicionamento também e uma aprendizagem. Então essa parte de nós precisa ser descolada e aberta. E é preciso ter consciência de que as coisas acontecem assim. Mas sempre que observamos, tomamos consciência do que se passa na mente-corpo, com o eu fora de nós, fora disso, tudo começa a diminuir e a desfazer-se. Esse é o grande ato de amor que a grande consciência que somos nos oferece. Na verdade, oferece aos mecanismos experienciais corpo-mente, porque nós não precisamos de perdão algum. Nós somos a consciência que oferece o perdão. E o perdão significa a luz que ilumina a escuridão e a desfaz naturalmente. não implica merecimento, não implica pecado, culpa, obrigação, qualquer defeito que nós possamos achar ou condição limitadora. Nada disso existe. Assim como qualquer lâmpada que entre num quarto escuro, ilumina automaticamente. O quarto não tem que ter pré-requisitos para se iluminar. O quarto aqui é a mente-corpo, programada como está. Seja o que for a programação, a mais feroz, a mais pacífica, não necessita de merecimento, de sacrifício, de esforço, de luta, de perda. Não precisa de nada disso. Só precisa de se expor à luz do ser, para ser iluminado e desfeito. A escuridão. A escuridão, neste caso, simbolicamente. Mas é todo o conteúdo mental, de auto-julgamento, de autocrítica, de tudo aquilo que cria a nossa realidade de percepção de nós próprios e dos outros. Que nós percepcionamos dos outros. E é aqui nisto que nós temos que fazer algumas melhorias, para não dizer bastantes, e treinar, treinar, treinar e ir desmontando as coisas. Isto não acontece só porque se ouviu falar disto e porque se viu que era interessante ou porque aconteceu isso connosco uma vez. Porque nós temos uma programação de, no coletivo, de milhares de anos. E cada um de nós está mergulhado nesse coletivo. E está sujeito a essa programação, não só coletiva, como também familiar, cultural, religiosa, enfim, social, desde que nascemos. E, portanto, há toda uma matriz poderosíssima a manter-nos agarrados às coisas. Daí que, embora o caminho possa ser mostrado, cada um tem que o caminhar por si próprio, ainda que possa ter ajudas, e nós temos workshops, etc., para isso, para continuarmos. Mas, sozinhos ou com ajuda, depende somente de cada um querer fazer essa caminhada de desmontagem. Ninguém consegue fazê-lo porque sim, numa só vez. Quer dizer, não devo dizer a ninguém. Pode acontecer. Digamos que não é o habitual. Mas cada um sabrá qual é o seu grau de disponibilidade para conseguir, num só exercício, iluminar-se. Agora, não importa se demora mais tempo ou menos tempo, o que importa é que a gente continue o caminho e vá sendo um farol para nós e para a humanidade. Neste momento em que tanto precisamos de mudança radical e a abertura de consciência das pessoas que habitam o planeta. Ora, alguém tem alguma questão ou pergunta que queira pôr antes de terminarmos? Então, assim sendo, vamos dar esta sessão por terminada. Agradeço a presença de todos, todas e até uma próxima oportunidade. Tchau.